O Péu que separava, já não separa mais, a luz de outrora apagada... Saúdo aos amados irmãos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma grande alegria estar reunido com os irmãos de Sorocaba, uma cidade que eu conheci apenas geograficamente, nunca tinha tido o privilégio de estar com os amados irmãos, de conhecê-los, embora tenhamos conhecido alguns irmãos aqui, revisto alguns irmãos que estão conosco. Eu quero ser, a única coisa que eu quero ser é servo do grande Deus, eu não sou nada. Eu estou nas mãos do Senhor, e a minha oração é que Ele me esconda atrás da cruz de Cristo, e que a glória do Senhor é que resplandeça. E se algum conhecimento nós temos adquirido ao longo dos anos, é porque o Senhor tem sido bondoso conosco, e nos tem respondido a nossa oração de conhecimento e sabedoria do alto. E Deus me tem dado oportunidade de ministrar a palavra, algumas vezes, e isso me tem sido tanto uma responsabilidade muito grande, como também um privilégio, como de fato é. E nessa tarde estaremos estudando agora sobre, contrapondo a sabedoria humana, a sabedoria terrena e a sabedoria de Deus, a sabedoria do alto. Quando nós pensamos em sabedoria, logo pensamos em conhecimento. Será que são a mesma coisa? A diferença entre conhecimento e sabedoria? Quando pensamos em sabedoria, nós pensamos em acúmulo de coisas de que tomamos ciência. Então, uma pessoa culta é uma pessoa que tem um vasto conhecimento, em várias áreas, ou em uma área específica. Será ela por ser culta sábia? Obrigado, irmão. Não perderá o seu galardão. Será que uma pessoa que tem muito conhecimento é sábia? Quantas pessoas que nós conhecemos que possuem grandes conhecimentos científicos, conhecimentos na área das ciências humanas, conhecimentos teológicos, e que são infelizes porque não têm sabedoria? Eu diria que sabedoria é o conhecimento prático. É o conhecimento de saber fazer. Deus nos dá conhecimento. E também nos dá sabedoria. E nós precisamos de ambas as coisas. Da parte de Deus. Sabedoria, nós podemos dizer que é o uso correto do conhecimento. Como eu disse, uma pessoa pode ser culta, mas dola. Hoje em dia se valoriza muito a inteligência emocional. A inteligência pela qual a pessoa consegue saber e resolver problemas de relacionamento. Às vezes nós temos um médico com alto conhecimento, um cientista que com muito PHD, mas que é infeliz na sua vida porque não sabe se relacionar com as pessoas. E Deus, graças a Ele, nos dá tanto conhecimento como sabedoria. O texto que nós queremos ler, que nos fala da sabedoria, e sabedoria do alto, sabedoria dos céus, está lá em Tiago. E nós vamos abrir. Tiago capítulo 3, versos 13 a 17. O irmão do Senhor, o irmão carnal do Senhor, ou meio-irmão do Senhor Jesus. Tiago capítulo 3, versos 13 a 17. Quem, entre vós, é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder as suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mentais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes, é terrena, animal, demoníaca. Pois, onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão, vergonha, e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Vimos na primeira mensagem, na segunda mensagem, melhor dizendo, a leitura de Coríntios, capítulo 1, nós poderíamos leitar meu capítulo 2, em que se contrapõe a sabedoria de Deus, que parece loucura, aos homens, e a sabedoria humana, que é loucura, para Deus. A sabedoria de Deus não é discernida pelo homem natural. O homem natural discerne as coisas naturais, as coisas racionais, as coisas deste mundo. Mas a sabedoria de Deus, ele não discerne. porque para discerni-la, é preciso de ter a mente de Cristo. E ninguém pode ter a mente de Cristo, se não for habitação do Espírito Santo. E ninguém pode ser habitação do Espírito Santo, se ele não receber o dom do Espírito Santo. e ninguém pode receber o dom a dádiva do Espírito Santo, se não se render ao Senhor Jesus em fé e arrependimento. Deus forma em nós a mente de Cristo e nós nos tornamos não homens naturais, não deixamos de ser homens naturais, mas nos tornamos homens espirituais. Aquele texto de Coríntios, capítulo 2, há duas palavras ali, natural, é o psiquicós, de psíquico, homem psíquico, homem mental, e pneumaticós, homem espiritual. Uma coisa é a mente humana, outra coisa é a mente de Deus, é o Espírito de Deus, o homem com a sua mente renovada, transformada pela presença de Deus. Num outro texto que foi lido, foi reportado aqui, Romanos, capítulo 12, versos 1 e 2, nós lemos, que diz assim, Paulo rogando, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão ou pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos amoldeis a este mundo, ou não vos conformeis com este mundo, mas experimentai qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, pela renovação do vosso entendimento, mas renovai-vos, transformai-vos, renovai-vos, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Só assim, nós adquirimos essa mente divina, e adquirimos por meio dela a sabedoria que Deus nos comunica, a sabedoria que é do alto. conhecimento é o discernimento das verdades. Quando nós temos o conhecimento de Deus, nós temos a capacidade de discernir as verdades espirituais de Deus. agora, a sabedoria de Deus, além disto, é saber comportar-se, saber viver conforme esse conhecimento. Por isso que Tiago diz, quando ele fala de aquisição de sabedoria, de termos essa sabedoria, ele logo já entra no assunto prático. Veja lá o texto, voltando aqui, quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder as suas obras. Veja que a sabedoria nos leva a uma conduta, a um comportamento, a um proceder. Não é sábio aquele que conhece apenas, mas aquele que sabe viver com o conhecimento que adquiriu. E isso também nós podemos aplicar ao conhecimento humano. Há pessoas que são experts em várias áreas do conhecimento, mas é preciso saber usar, ser criativo, aplicar, experimentar, aprender como se faz. E alguns até sabem como se faz, embora não conheça a teoria. Mas é bom quando nós conhecemos a teoria e também conhecemos o como fazer, como também temos a prática. Sabedoria e sabedoria do alto e antes de tudo olhar para a vida com os olhos de Deus. Não adianta nada você ter conhecimento da palavra de Deus se você não tiver a perspectiva de Deus, conhecer o pensamento de Deus a respeito do seu proceder, da sua vida. nós falamos sobre a família, ouvimos aqui a primeira prédica, se eu não sei como conviver com o meu cônjuge, como tratar o meu filho, eu posso ter muito conhecimento, inclusive conhecimento bíblico, mas como é que faz? Como é que funciona na prática? Precisamos de conhecimento, sim, mas precisamos de sabedoria, sabedoria. Se você ler o livro de provérbios, você verá que é um livro totalmente voltado para a prática, não há teorias, grandes teorias lá em provérbios, são condutas práticas, né? Abstenha-se disso, cuidado com a mulher adulta, cuidado com isso, cuidado com aquilo, ouve o conselho do teu pai, o mandamento da sua mãe, etc, conselhos práticos, cuidado com seus amigos, né? Foi mencionado aqui, cuidado com o vinho que é escarnecedor, cuidado com isso, com aquilo, ou seja, não seja fiador, não é isso? Conselhos práticos, por quê? Porque Deus sabe que você vivendo de acordo em consonância com estes princípios, com estes ditames de sabedoria, você vai ser feliz, as coisas vão dar certo para você. A pergunta que o sábio cristão faz é, em meus passos, o que Jesus faria? Diante desse problema grande que eu estou enfrentando, desse desafio, se Jesus estivesse no meu lugar, como é que ele encararia isso? Como é que ele veria essa situação? Como é que ele se comportaria? Que resposta ele daria? Cristo não foi o mestre da escola clássica, mas ele ensinou seus discípulos na escola da vida. Ele andava com seus discípulos, os fatos aconteciam, os eventos, e ele aproveitando os eventos os ensinava. nós não encontramos em Jesus um discurso teológico passado para os seus alunos, mas encontramos o mestre que mostrava a verdade, comparando-a com os fatos da vida, e mostrando em cada fato da vida, em cada evento, em cada circunstância, qual é a visão do Pai, a visão de Deus, que era também a sua visão. Tiago, nos primeiros capítulos, esse mesmo Tiago, que era irmão do Senhor, ele falou muito da língua, ele falou sobre o poder da língua, e ele falou que a língua tem poder de dirigir, porque é como um freio e como leme, que a língua tem poder de destruir, como um fogo, como a faculha, como veneno, e também tem o poder de deleitar, como uma fonte, como um fruto. Mas agora, no capítulo 3, ele nos fala da sabedoria para lidar com as circunstâncias e com as pessoas. O rei Salomão, que já foi sábio até pelo pedido que ele fez a Deus, quando ele se propôs, o que é que você quer? Você quer poder, vitória sobre os seus inimigos, quer riqueza? Ele até na escolha foi sábio, eu quero sabedoria para governar este povo que é teu. Ele falou, como você me pediu a sabedoria, eu vou dar sabedoria, além disso, e aquilo que você não pediu também, eu vou te dar poder, vou te dar riqueza, vou te dar fama, vitória sobre os inimigos. Infelizmente, Salomão, no final da vida, ele afastou-se da sabedoria, se deixou envolver pelas muitas esposas, mulheres que ele tinha, aqueles casamentos diplomáticos para, sei lá, alianças com diversos reis, ele acabou sendo afastado do caminho da sabedoria. Mas enquanto ele estava, digamos, lúcido, ele escreveu coisas preciosas de sabedoria. mas ele pediu, aqui o que eu quero ressaltar é isso, que ele pediu sabedoria a Deus. E nós podemos pedir sabedoria a Deus. O próprio Tiago fala, no capítulo 1º, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que não lança em rosto, que não envergonha, que não age de uma maneira para envergonhar você, mas ele vai dar, peça com tudo, com fé, não duvidando, porque quem duvida é como a onda do mar. Não é isso? Peça com fé, não duvidando, peça sabedoria a Deus. Mas o que é sabedoria? É viver como Deus quer que você viva. há uma sabedoria no mundo, há uma outra sabedoria humana, esta é a sabedoria terrena, que também pode ser uma sabedoria diabólica, demoníaca, e ela se contrapõe à sabedoria divina. e Tiago nos fala sobre isto no seu texto aqui no capítulo 3. Nós estamos constantemente amados, de fronte ou desafiados a escolher qual sabedoria nós vamos adotar em nossa vida. você pode adotar a sabedoria do mundo, essa sabedoria que é transmitida por exemplo pelos veículos de comunicação. Olha, você quer ser feliz? Você tem que fazer assim. Você quer aproveitar a vida? Você tem que fazer assim. Então, aquilo vai sendo passado, vai sendo instilado nas mentes que não tem muitas vezes capacidade de discernir e de fazer um crivo, uma crítica e imperceptivelmente eles vão absorvendo como que por osmose aquilo e daqui a pouco você está falando e agindo e pensando igual todo mundo. E a sabedoria é deste mundo, a sabedoria é terrena, humana. Nós precisamos da sabedoria de Deus. Nós vamos analisar um pouquinho essa questão da sabedoria. há dois tipos de sabedoria, a divina e a humana. Por qual destas duas sabedorias nós vamos guiar a nossa vida? Segundo Tiago, a sabedoria que vem do alto, a sabedoria de Deus, é uma sabedoria que tem a ver com santidade, com caráter, com vida. Sábio é aquele que é santo em seu caráter, que é profundo em seu discernimento e que é útil nos conselhos. antigamente, o conselho dos anciãos, das cães, dos cabelos brancos, era valorizado, hoje não. Os velhos, hoje não estão com nada, estão ultrapassados, vamos procurar o que é novo. Mas, seja velho ou seja novo, se é conhecimento, se é sabedoria humana, esta não nos leva para aquilo que Deus quer. Ele diz assim, quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria. Aqui ele já estava apontando uma nota, uma característica, uma peculiaridade da verdadeira sabedoria, que é a mansidão. Porque o conhecimento do homem leva o conhecimento humano, leva o homem a ser presunçoso, soberbo. Eu não quero entrar aqui no campo científico, mas, por exemplo, a teoria da evolução hoje, continua sendo, apesar de várias dúvidas e provas, até em desfavor dessa teoria, continua sendo pregado como dogma. e as pessoas que assim pregam fazem disso quase que uma religião. E ai de você, ai de um aluno que desafia o professor e venha falar de criação. Sabedoria do mundo. Sobre conduta familiar, conduta na vida sexual, comportamento moral, se você fala aquilo que é o conselho da palavra de Deus, você está fora, você está fora do eixo, você não está, a sua ideia está ultrapassada. A sabedoria do homem, nós podemos dizer, vem da razão, a sabedoria de Deus vem da revelação. Deus não anula a razão, mas Deus fornece a revelação. A sabedoria humana, o conhecimento humano, são úteis, são bons, mas sem o conhecimento e a sabedoria que vem do alto, ela se torna um avanço e pode se tornar diabólica. Enquanto a sabedoria do homem desemboca no fracasso, a sabedoria de Deus dura para sempre. Como eu disse, nós estamos dizendo que o conhecimento e a sabedoria humana, toda ela é loucura ou tolice, não é isso? O problema do conhecimento humano é que é um conhecimento parcial, limitado e por isso mesmo falho. Nós não devemos menosprezar a razão, a inteligência, que é dom de Deus, Deus nos deu. Mas o conhecimento secular obtido intelectualmente, a sabedoria humana aprendida pela experiência podem nos levar para longe de Deus, quando desacompanhadas da fé na revelação divina. Se você tem conhecimento e sabedoria humana, ótimo, agora se você tem conhecimento e sabedoria de Deus, maravilhoso. Por quê? Porque o conhecimento e a sabedoria de Deus vão colocar ordem no conhecimento humano que você tem. Ah, a experiência de vida mencionou isso, a experiência de Deus, a experiência com a palavra de Deus vai interpretar corretamente as experiências que você teve na sua vida. Porque talvez mais importante do que aquilo que as pessoas fazem conosco ou que nós fazemos é como nós reagimos àquilo que nos acontece. E você precisa ter sabedoria de Deus para reagir corretamente, interpretar os fatos corretamente, se posicionar corretamente, ter uma atitude agradável e correta diante de Deus e dos homens. Um certo autor escreveu assim que uma grande vantagem de termos a sabedoria divina é que a sabedoria que vem de Deus não precisa ser atualizada. A sabedoria do homem está sempre mudando. As filosofias se sucedem. Quem conhece um pouco a história da filosofia sabe que de tempos em tempos todo o século vem mudando. Nós passamos por vários pensamentos, o iluminismo, o marxismo, o pensamento de Augusto Conte, o positivismo e cada um vai tentando reformar o pensamento do outro, desdizer, contradizer, criando uma outra coisa e nós não chegamos a lugar nenhum porque o homem continua imerso nos seus próprios problemas e nenhuma sabedoria humana conseguiu resolver os problemas. Mas quando nós temos a sabedoria de Deus, nós temos uma sabedoria perfeita. Não significa que o nosso conhecimento e a nossa sabedoria já seja perfeita, mas ela é perfeita em si e nós temos que estar crescendo nela. Crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então há um crescimento, mas nós estamos dentro da palavra de Deus da revelação. O conhecimento humano pode ser uma sabedoria animal, que fala em 1 Coríntios 2, 14, quando fala do homem natural, também 1 Coríntios 15, 44, 46, essa sabedoria está em oposição à nova natureza que temos em Cristo. Está em oposição à mente de Cristo. Essa sabedoria escarnece das coisas espirituais, não dá valor às coisas de Deus. O mundo está cada vez mais secularizado, as coisas de Deus não importam, Deus é irrelevante, para que Deus? a palavra de Deus não governa a vida familiar das pessoas, não governa a vida econômica das pessoas, a vida profissional, a vida sentimental, o que aconteceu? Os seres humanos empurraram Deus para dentro dos templos e Deus está fora da sociedade, da vida social, é sabedoria humana, sabedoria terrena, que despreza a Deus, mas essa sabedoria que é animal, que é terrena, ela às vezes também é diabólica, é demoníaca, é aquela sabedoria instilada pela serpente lá no Éden, foi assim que falou Deus, não, não é bem assim, porque Deus sabe que no dia em que você comer do fruto, serão abertos os seus olhos e você será como Deus, conhecendo o bem e o mal, ou seja, Deus está sonegando uma coisa boa para você, e Eva e depois Adão por tabela, ouvindo a sabedoria da serpente, vendo que aquilo, que Deus poderia estar sonegando alguma coisa boa para a sua vida, e esquecido e incrédulo da palavra que Deus houvera falado, no dia em que comeres aquele fruto, certamente morrerás, o homem correu no erro, e o diabo até hoje continua mentindo, as pessoas continuam crendo na mentira ou nas mentiras do diabo, Romanos 1, 18 a 25 fala sobre isso, o diabo se transforma, é capaz de se transfigurar em anjo de luz para enganar as pessoas, e aqui até nós podemos pensar em algumas religiões que surgiram com base em pretensas revelações de anjos, anjo Gabriel, anjo Moroni, alguma outra coisa assim, alguma revelação que veio de Deus, supostamente de um anjo, de um intermediário, de alguém, e a pessoa funda uma igreja e leva para o engano as pessoas crédulas que não conhecem a palavra de Deus, a revelação escrita de Deus, e nem tem o Espírito de Deus que lhe dá discernimento das coisas espirituais. A sabedoria verdadeira vem de Deus, ela é fruto de oração, Tiago 1,5 fala que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que não lance em rosto, não impropera e ser-lhe adada. Cristo é nossa sabedoria, 1 Coríntios 1, capítulo 30, versículo 30, na sabedoria estão todos os tesouros escondidos em Cristo que é a sabedoria de Deus estão todos os tesouros escondidos, Colossenses 2,3 A sabedoria de Deus está na palavra de Deus, a qual nos torna sábios para a salvação, segundo Timóteo 3,15 Sábios para a salvação, ela nos é dada é dada em resposta a oração. Tiago 1,5 e Efésios 1,17 também. Essas duas sabedorias elas se contrastam com relação às suas características e eu não quero me delongar muito com isso, mas elas levam a caminhos diferentes e elas têm características diferentes, vamos ver algumas que Tiago nos mostra, versos 14,16 diz assim, se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mentais contra a verdade. A ambição está ligada ao que Tiago nos falou aqui no capítulo 3, no verso 1, que ele fala da mansidão e da sabedoria, agora está falando da inveja e uma inveja amargurada. Tiago nos alerta para o perigo de se cobiçar coisas, inclusive, por que não, até dentro da igreja do Senhor, dentro da congregação. Ao mesmo tempo que Paulo diz que quem almeja o episcopado boa coisa almeja, mas ele fala lá também de diótrefes e João também numa carta cita também um personagem que queria ser o mandão da igreja. Mas a sabedoria de Deus é mansa, em mansidão ele mostra a sabedoria de Deus. Enquanto a sabedoria do mundo diz promova-se, promova-se, a sabedoria de Deus fala que você deve promover a Deus e ainda considera os outros superiores a si mesmo, porque aquele que se humilhar será exaltado, mas aquele que se exaltar será humilhado. Há primeiros que serão últimos e há últimos que serão primeiros. Vejo que isso para os homens, para a sabedoria humana, é loucura, eles não compreendem as coisas de Deus. Certa vez os discípulos discutiam entre si para saber quem era o maior deles, quem que é o maior? Eles não ousaram perguntar a Jesus quem era o maior, mas entre eles eles estavam conversando ali a boca pequena, quem que é o maior? Será que é Pedro? Será que é João? Será que é Tiago? O que é que Jesus falou? Aquele que quiser ser o maior seja servo de todos. E a palavra de Deus para a igreja é ser vivos, ser vivos uns aos outros em amor ou em caridade em amor. Agape. A sabedoria do mundo exalta o homem e rouba a glória de Deus. O invejoso não se alegra com o triunfo do outro, mas alegra-se com o fracasso do outro. Inveja amargurada. Isso leva também ao sentimento faccioso. Versículo 14, capítulo 3 de Tiago. A inveja e a cobiça envenenam o espírito e ambas as coisas são geradas e estão ligadas a uma ambição egoística, egocêntrica, interesseira. São vícios que cegam a verdadeira compreensão, afastam a sabedoria do viver e são contrários ao amor fraternal nascido da vida de Cristo em nós. Há grandes feridas que muitas vezes se abrem entre os irmãos da igreja e às vezes entre os obreiros da igreja por causa dos relacionamentos, por causa do sentimento faccioso que contamina os relacionamentos. Quanta falta de perdão muitas vezes. Falta de perdão. Certa vez eu ouvi o relato de alguém mencionando que uma certa pessoa que fazia um trabalho de evangelização muito importante no Chile e ele o trabalho a obra cresceu tanto que ele passou a ser primeiro odiado pelos inimigos do evangelho e invejado por outros que também estavam na obra do evangelho. E esse irmão sofreu depois uma grande queda eu não me recordo exatamente quais foram as circunstâncias mas o fato é que ele ficou com um grande ressentimento no seu coração e por causa desse ressentimento no coração eu cheguei a vê-lo. Ele estava numa reunião de oração pedia que orássemos por ele nós que estávamos ali orando porque ele sentia acometido pelo inimigo e eu pensei comigo mas pode alguém que é de Deus ficar possesso ser endemoninhado e eu olhando a palavra de Deus e pensando eu falei não não é possível mas é possível que aquela brecha que você abriu na sua vida está dando lugar para o inimigo trabalhar vamos imaginar um país os inimigos invadem o seu território eles não tomam a capital não chegam lá no centro do poder mas podem estar dominando certas áreas de fronteira assim também a vida espiritual então Paulo diz assim para que nós não deixemos nenhuma brecha para o inimigo nenhuma nenhuma nenhum pedaço nenhuma abertura pela qual o inimigo possa entrar na sua vida e nos contaminar e nos roubar a alegria nos roubar a paz e uma das brechas mais frequentes que o inimigo usa é a falta de perdão você guardar aquele ressentimento aquela amargura e não confessar diante de deus e não perdoar é um fardo que você leva vida afora carregando aquela falta de perdão às vezes aquela pessoa que lhe fez mal e contra quem você está ressentida ressentido aquela pessoa está levando a vida dela e quem está suportando o fardo é você então quando você se despe dessa desse fardo você é que é beneficiado quando você perdoa você tira de sobre você um peso que está pode estar embaraçando a sua vida está comprometendo o seu crescimento espiritual pode estar comprometendo a harmonia da sua família pode estar comprometendo o seu relacionamento social e até na obra de Deus contendas verso 4 capítulo 1 de onde procedem estamos em Tiago ainda de onde procedem guerras e contendas que há entre vós sentimento faccioso leva a contendas nas denominações a gente vê muitas vezes líderes se dividem um briga com o outro porque estão disputando o poder aí abre uma outra porta abre um outro ministério abre uma outra obra sentimento faccioso não tem a ideia de que a igreja é una em Cristo Jesus e o amor de Deus deve estar em nossos corações e a nossa unidade está baseada no vínculo do Espírito Santo agora quando nós olhamos para o lado carnal não de cooperação não de serviço amoroso mas de competição quem é o maior quem é melhor quem está fazendo certo isso leva a divisão a partidos o que acontecia na igreja de Corinto quando Paulo fala também da falta de sabedoria ele logo entra nesse assunto também eu sou de Paulo eu sou de Pedro eu sou de Apolo eu sou de Cristo Cristo está dividido a mentira verso 14 a segunda do capítulo 13 diz assim nem vos glorieis disso nem mentais contra a verdade nem mentais contra a verdade mentira é do diabo se a inveja produz o sentimento faccioso a mentira a vaidade ou a mentira promove a vaidade e a vaidade se alimenta da mentira e a pessoa vai se enroscando na própria teia que vai criando só começa a mentir aqui depois ela para cobrir aquilo lá ela precisa fazer uma outra mentira daqui a pouco ela está totalmente enroscada e daqui a pouco nem ela mesmo sabe qual é a verdade ela se engana de tanto enganar os outros ela acaba caindo na própria cilada da mentira e ainda tiago falando sobre as características da sabedoria terrena diabólica ele fala também que produz toda a sorte toda a espécie de coisas de coisas ruins de coisas capítulo 3 verso 16 aqui então engloba tudo mais que ele não falou toda a sorte toda a espécie de coisas ruins sabedoria sabedoria diabólica tal força destruidora decorre do fato de que da inveja e da ambição interesseira procedem todos os tipos de males inclusive vandalismo vandalismo assassino adultério guerra furto malícia e outros pecados que violam as pessoas e provocam o caos a confusão na comunidade quando nós pensamos em toda a sorte de coisas ruins os irmãos podem olhar para a sociedade e ver quais são os frutos que foram que decorreram da semente que foi semeada uma sociedade que se aparta de Deus que se afasta de Deus que diz lá no salmo Deus não então Deus deixa Paulo quando fala dos pagãos da idolatria no capítulo 2 de Romanos ele fala como os homens não se importaram com Deus como eles se desprezaram a Deus abandonaram a Deus Deus também os abandonou para que eles fizessem o que eles queriam fazer inclusive homem com homem né então Deus o Espírito de Deus contende com o homem nós vemos isso lá em Gênesis capítulo 6 quando antes do dilúvio Deus fala aqui ó que contendia com o homem mas eles os homens se fizeram tão corruptos que Deus ouve por bem destruí-los poupando tão somente a família de Noé porque este era o único justo sobre a terra agora vamos olhar o outro lado da moeda quais são as evidências quais são as características da verdadeira sabedoria da sabedoria do alto da sabedoria que vem de Deus do pai das luzes primeiro delas mansidão mostrem mansidão de sabedoria mansidão não é como muitos poderiam pensar fraqueza mansidão não é fraqueza mas é poder sob controle poder sob controle a palavra usada aqui por Tiago é uma palavra que se aplica ao cavalo domesticado o cavalo tem força e como tem né o cavalo tem muita força mas quando ele está domado quando ele é manso ele controla e você também pode controlar e usar o animal para muitos serviços para muitas coisas para montaria para domar para fazer com que eles façam até manobras artísticas né na equitação porque há uma mansidão que colocou a sua força o seu poder sob domínio sob controle e Deus quer que nós tenhamos controle sobre nós mesmos e o Espírito de Deus terá controle sobre nós quando o Espírito de Deus tem um controle sobre nós nós temos controle sobre nós sobre nossas paixões sobre nossas propensões sobre nossas irracionalidades iracividades há pessoas que naturalmente geneticamente talvez já tem uma tendência mas uma agressividade exacerbada mas quando ela está sob o domínio de Deus aquela agressividade aquela violência que poderia explodir não existe mais não que a pessoa não perdeu a força não a força dela está canalizada para o que é útil aliás na psicologia se faz isso a agressividade procura sublimar aquela agressividade para coisas proveitosas né e isso também pode ser feito com a sexualidade com vários outros aspectos da nossa personalidade mansidão é o uso correto do poder assim como a sabedoria é o uso correto do conhecimento e Deus requer de nós o que mansidão bem-aventurados os mansos porque eles herdarão a terra Deus nos quer mansos não é fraqueza pelo contrário é mais força ainda é preciso mais força mais coragem para você não fazer aquilo que digamos a sua carnalidade poderia querer que você fizesse do que você simplesmente dá vazão aquela agressividade por exemplo exemplo de trânsito o motorista fechou o outro vem com pega uma barra de ferro vem pro seu lado você tem lá ninguém tem isso mas vamos porque você é policial tem um revólver ali opa mas eu sou cristão eu tenho poder eu tenho ó o ímpeto de mim de reagir mas espera aí talvez quem sabe eu consiga conversar eu consiga não revidar aquela pessoa então você é senhor de si e Deus é o senhor de você e quantas coisas nós evitamos quando nós somos mansos quando nós nos permitimos ser dominados e controlados por Deus o sinal de sabedoria é um espírito manso e humilde uma outra coisa verso 17 fala da pureza a sabedoria de Deus a sabedoria do alto ela é pura e ela nos leva a uma pureza uma pureza de vida a sabedoria porém lá do alto é primeiramente pura Deus é santo Deus é puro e ele requer de nós santidade e pureza ele quer que nós sejamos livres de mácula de dolo de mancha e o sangue de Cristo nos faz isto ele nos limpa mas é preciso que nós nos mantenhamos debaixo do sangue do bordeiro pela fé para que nos mantenhamos puros quando certa vez Jesus dando um exemplo de humildade de mansidão começou a lavar os pés aos discípulos chegando a Pedro senhor não de maneira nenhuma me farás isto que Jesus falou se eu não te lavar não tens parte comigo opa então não somente os pés mas também a mão e a cabeça e aí Jesus falou quem está lavado não precisa lavar senão somente os pés o que significa isso nós estamos lavados Jesus falou pela palavra que ele nos tem falado nós fomos lavados agora os nossos pés que caminham neste mundo sempre estão se contaminando nós precisamos estar sempre lavando os nossos pés porque no mais nós estamos sempre lavando os nossos pés a sabedoria de Deus nos leva a buscar a pureza de Deus também é pacífica a sabedoria de Deus não leva o homem a competição a rivalidade a guerra mas conduz a paz essa paz produzida pela santidade e não pela complacência ao erro essa paz ela não é a paz que encobre o pecado mas é fruto de uma confissão do pecado ah, mas para eu ter paz então eu vou esconder eu vou fazer vistas grossas aos erros não é isso porque você aí você está tendo uma falsa paz mas a paz você resolve o problema confessando nós não devemos condescender com o erro isso não quer dizer ser pacífico ser pacífico não é condescender com o erro não é transigir com o erro mas é resolver tratar com amor tentar resolver ao modo de Deus o erro verso 17 também fala a sabedoria porém lá do alto é primeiramente pura depois pacífica indulgente quando nós pensamos em indulgência a gente pensa numa complacência numa condescendência numa tolerância a sabedoria de Deus nos leva a ser atenciosos e respeitadores dos sentimentos das outras pessoas mas isso não quer dizer que sejamos indulgentes com os seus erros e quando nós formos tratar no seio da igreja da congregação com o erro de algum irmão nós temos primeiro temer a Deus sabendo que nós mesmos podemos ser tentados e somos tentados e procurar reabilitá-lo e não falar vamos excluir porque ele já errou e então eu sou muito zeloso de Deus e não vou permitir que esse pecado fique aqui dentro mas nós precisamos fazer aquilo de Jesus e falo vai fala com ele se você convencer você ganhou o seu irmão se não convencer ele leva mais umas testemunhas se não convencer diz aí se ele não quiser nada não quiser ouvir a congregação então considera-o como gentil e publicano a sabedoria de Deus é tratável 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 uma pessoa comunicável uma pessoa de fácil acesso Jesus era assim as crianças queriam estar com Jesus os jovens as pessoas os doentes as prostitutas os pecadores queriam estar com Jesus porque ele era santo mas ele era tratável ele era amoroso ele transmitia simpatia e ele mesmo havia dito que não veio para os justos mas veio para os pecadores é plena de misericórdia a sabedoria de Deus é plena de misericórdia ela produz bons frutos verso 17 sabedoria porém lá do alto primeiramente pura depois pacífica indulgente tratável plena de misericórdia e de bons frutos imparcial nós não podemos ser parciais precisamos ser imparciais equilibrados justos equitativos isso é sabedoria sabedoria de Deus produzir o fruto de justiça o que é que nós semeamos? quando nós semeamos a sabedoria nós colhemos fruto de justiça quando nós vivemos praticamos a sabedoria de Deus nos conduzimos pela sabedoria de Deus o fruto é um fruto de justiça um fruto de retidão um fruto bom a vida cristã é uma semeadura e colheita aquilo que o homem semeia ele vai colher o que é que nós estamos semeando? estamos semeando no terreno do Espírito de Cristo da sabedoria de Deus da mente de Cristo ou estamos dando lugar a sabedoria humana a sabedoria terrena e quem sabe às vezes até a coisas diabólicas os resultados são opostos enquanto a sabedoria do mundo gera inveja confusão todo tipo de coisas ruins desordem instabilidade como nós vemos na sociedade a sabedoria de Deus produz bênçãos verso 18 ora é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz bênção da vida reta bênção das obras dignas de Deus nós conhecemos uma pessoa sábia pelos frutos que ela demonstra na sua vida nós podemos citar exemplos de pessoas que foram se deixaram guiar pela sabedoria humana e foram falíveis erraram por exemplo são torre de babel os homens na sua sabedoria falaram nós temos o conhecimento e a sabedoria e a habilidade de construir uma turra que chegue até os céus vamos vamos estar unidos vamos reunir as forças vamos fazer um monumento glorioso que publique o nosso nome no mundo todo sabedoria os humanos os judeus os fariseus os sacerdotes pensavam que estavam sendo sábios quando levaram Jesus a cruz quem conhece a Deus é Deus e aquele a quem Deus se faz revelar pelo Espírito de Deus nós temos condições de conhecer mais a Deus e a sua sabedoria os cristãos não precisam buscar hoje a sabedoria do mundo não precisam buscar uma nova espiritualidade para ter uma igreja que cresça uma igreja que resplandeça um nome que prevaleça nós precisamos apenas buscar a palavra de Deus hoje muitos segmentos religiosos na sabedoria humana pregam mensagens humanas para arrebanhar homens para fazerem um nome sobre a terra a maior a mais poderosa a mais poderosa o mais belo a sabedoria de Deus tem a ver com a verdadeira espiritualidade a concluir irmãos os cristãos precisam examinar cuidadosamente as propostas que visam a criar um novo tipo de igreja nos dias atuais como um novo como um novo evangelho há muitos líderes religiosos que usam a palavra de Deus para tirar Deus a palavra a literatura inclusive evangélica precisa ser examinada com cuidado há muita heresia há muita coisa errada sendo disseminada através da literatura para não falar das pregações das coisas que são apregoadas 1 Coríntios 2,12 posso falar assim mas nós não recebemos o Espírito do mundo mas o Espírito que provei de Deus para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus o Espírito Santo revela sabedoria divina aplique pois esta verdade em sua vida comece hoje a buscar o discernimento espiritual a sabedoria espiritual lendo estudando meditando refletindo e praticando a Palavra de Deus que Deus nos abençoe e nos capacite a sermos sabidos segundo Deus num mundo cada vez mais caótico e maluco Amém Amém